Salve, família! Sejam bem-vindos a mais um vídeo! Há um tempo atrás saiu a atualização do Funk Friday, vocês pediram pra eu testar e agora eu consegui, eu consegui. E hoje a gente tá reunido aqui pra testar a atualização em si. Pelo que eu vi, teve adicionado uns chefões que a gente tem que jogar junto e ok, é isso que a gente vai conferir hoje. Não esquece de gostar do vídeo, like, se inscreve, link maravilhoso na descrição e bora! Ok, adicionado. Batalha de Chefe do AnimDude. AnimDude é o Scott, não é mesmo? Sim. Avatar Customization? Oh, isso é bom, isso é bom, o que é isso aqui? Tá, adicionaram um monte de mod aqui. Vestcap Song, adicionaram Vestace, Rovente Nightmasters, eu não faço ideia do que é isso. Tá, tem muito mod aqui que eu não conheço ainda. Atualizaram Co, atualizaram QT, meu Deus, atualizaram QT. Nossa, adicionaram animações, Osso, Colossal, Match Pet, Chica, Springtrap, ok, ok. Isso aqui é, ok, isso aqui não me chamou a atenção. O que me chamou a atenção foi adicionar... pera, isso quer dizer que eu... cadê? Ok, ahn... o que é isso aqui? Uuuuh... Pera, eu posso usar qualquer roupa de graça aqui? Posso mudar meu personagem do jeito que eu quiser aqui? Deixa eu ver, deixa eu ver... O GC, o que é o GC? Try on ou comprar? Não, 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 eu saí sem querer. Calma. Clothing... Ah, tá, pera, deixa eu equipar. Não, 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 calma, ele vai querer comprar isso aqui. Não, não, obrigado. Uuuuh, essa edição é boa, na verdade. Eu posso colocar qualquer roupa que eu quiser aqui. Sério? Sim, qualquer roupa, qualquer roupa. Eu acho que, óbvio, ela só vai ficar aqui. É, tá aqui, ó, olha aqui, ó. Eu comprei isso aqui. Se liga, eu vou pôr. Oi. Oi. Cadê a Yumi? Cadê a Yumi? Ali, oi. O que é isso? Olha, eu vou admitir, eu vou admitir que tá melhor. Tá melhor?! Ai, não sai, socorro! Não, não sai, você tem que desequipar aqui, eu acho. É, redefinir, tá, redefinir. Nossa, se eu redefinir, ficou cursed, calma. Oi. Que isso, que roupa é essa? Como é que eu volto ao normal? Tem que ir lá no Avatar e tem lá, você escolhe qual você quer remover. Ah, tem load asset, eu posso colocar o que eu quiser da loja que eu saiba, tipo, o ID. Da hora, da hora. Basicamente, qualquer coisa da loja tem ID, então. É, então. Não, mas que eu saiba o ID. Isso aqui é cursed, mas significa que Funk Friday oficialmente excluiu todos os Bacons existentes. Cara, dá pra tu vestir a camisa. Dá pra tu vestir a camisa Woos, de graça. Mas, tipo, se você sair e entrar de novo, será que ainda vai estar o... Vai, eu acho que vai ser salvo. Salvo, você tem que sair. Dá pra ter um corpo quadrado. Cadê? Eu quero redefinir o meu, só que eu não sei se eu posso redefinir o meu. Pera, será que tem até aqueles negócios de edição limitada? Ok. Provavelmente. Tá, vou tentar pegar a ID de negócio aqui de edição limitada, se der... Oi. Pronto. Meu Deus do céu, a ilumina com a cabeça do Tab. Oi. Por que que o Pyke tá com o tronco gordo? Não, o Pyke gordinho. Não, o Pyke gordinho. Nem Fiat Ronda. Dá mesmo? Dá. O que que dá? Dá pra usar as coisas limitadas. Por que que o Pyke é vermelho? Vou falar pra vocês que esse rosto aqui deve custar o valor da minha casa, tá? Cadê? Por quê? Isso aqui vale... 10 mil robux. 10 mil robux. Nossa... Vai lá em collectibles. Na aba collectibles. Vou jogar a ID aqui pra você. Lá, é tudo caro. Ah, não dá pra jogar a ID. Nossa. Espada mortal do morto 1. O que é? Então, dá pra ver... Qual era aquele negócio que todo mundo ficava falando... Uh, isso aqui é da hora. Parece o cara do Moro, por algum motivo. É, só que comer o boneco não rola. O que que era que todo mundo ficava falando? Aqueles capuz esquisitos. Ah, sim. Valkyrie. Valkyrie. Não era... Dominos? É, tem uns nomes parecidos. É, é... Dominos... Dominos... Dominos frígidos. 69... Zero, zero, zero. 69 milhões de robux. Aqui. Esses olhinhos vermelhos. Tentem adivinhar. Só o precinho mínimo disso aqui. É... 50 mil robux. Não, errado. 1 milhão e 349 mil. Por quê? Sim. Mas olha o meu aqui de 69 milhões. Caramba. É... Edição limitada. Você é emo agora? Eu sou emo agora. Tá, vamo. Eu vou... E não era isso que eu queria. É isso aqui. Se a gente saísse do Funk Friday, todas as coisas que a gente compõe a gente vai ter que pagar. Você usou isso, agora você tem que pagar. Você é obrigado a pagar isso. Isso aqui tecnicamente é pirataria. Isso aqui se encaixa assim na mesma coisa das músicas, velho. A gente tá usando sem... A gente tá usando sem pagar e sem permissão dos caras que queriam isso aqui. É, não. 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 A gente já vai jogar o... O chefão ali, né? Vamo duas. Eu quero dar uma aquecidinha. Vamo. Uh, pizzaria Halloway. Pizzaria Halloway. Cadê? Halloway. Halloway. Uh. Ah, tem aquela música gigante, né? Da hora. Uh. 3, 2, 1, go. Esquisito. Não vai carregar. Pergou? Aí eu vou. Eu me esqueci que tu vai correr nesse... Isso é horrível de ver. Uh. Já errou tudo errado. Não dei nota. É, não. Isso é muito esquisito. Isso é muito esquisito. Essa visão é muito esquisita. Bastante, bastante. Só um momento... A pecora ali toda esmigalhada na parede. O meu vencido puede. Meu Deus do céu. O rechar. O rechar, o rechar. O rechar. O rechar. O rechar. O rechar. aquele recharging que tava no mod mesmo. Meu Deus do céu, não. Que agora mudaram, agora a Termination Antiga e a Termination Classic. Essa é a nova. Ah, tá. Pelo menos que você não dá nota de dano. Tá horrível isso. Seria essa a primeira vez que eu agradeci Funk Fridays não ter nota de dano? Né, então. Não era pra tela, cara. Não era pra tela, mas por favor. Não, não, não. A tua Bison é a mesma que a minha? É, eu tô vendo tipo você do lado, você encostar ali. Bisonha, Bisonha. Eu não curti tanto isso. Eu acho esquisito, sei lá. Tipo, eu entendi a... Eu entendi o objetivo que a gente vê ali atrás. Essa aqui é a música da Chica, não? É, eu acho que é. É a fada. Eu não tenho esse combo. Não posso ter ideia de passar esse combo. Eu aprendi um pouco desse combo, só que o lance é que quando eu aprendi na original eles mudaram. Eles passaram. É verdade. Sai apertando tudo e uma hora vai dar certo. Ai, meu Deus do céu. Não, não era pra tela. Eu gostei dessa animação no Pink Trap. Não chega, né? Não, acho que é o Pink Trap. é isso aqui. É isso aí? Qual é a música... da... da... Eu quero aquela música gigante. Não, não é do Funkhead Freddy's, é? Não é do Funkhead Freddy's. Qual você é gigante? É aquela do FNAF 1. Qual? Aquela gigante que tem o Golden Freddy, a Chica, o Bonnie, o Foxy, etc. É do FNAF 1, é... The Happiest Day. Ah, achou! The Happiest Day. Ah, versus FNAF 1, eles adicionaram. Obrigado, Deus. Versus X, The Update? O que que é The Update? Infinity... Infinity Drip Endless Remix. Cadê? Tá, vamo. É, Happiest Day... Ah, eu não queria... Obrigado. Eu queria... Que isso? Que tem uns malucos ali atrás. O que? É um remix, entendeu? Tô ali com um host de um milhão de dólares ali. Não, sempre vou usar isso aqui agora. Sei lá. É o terno de um milhão de dólares aqui, um host. Não, errei uma. Não, perdi meu combo gigante. Ele foi sacanagem. A cara ali foi sacanagem. Eu não tava vendo. Tava apreciando... Tava apreciando o host de um milhão de dólares. Tava apreciando o host, né, velho? É impossível, velho. É um sorriso hipnotizante. Hum, eu amo isso... Tá sendo tudo, velho? É um... Ah, eu não sei. Eu só consigo resolver a Jack no indicador. Eu não sei morrer. Puxando. Nossa, mas eu pudesse ficar jogando só essa parte da muscula já toda ficar lá. Ha, ha. Loop em... 20 minutos de um loop só de jogando essa parte. Não, não sei. Alguém shortei isso? Alguém shortei isso pra mim, por favor? Eu vou ter que botar o tecladinho aqui que eu errei muita nota Com quantas? Eu errei 50 O que foi isso? Ai, você foi muito culpado, Tony, o que foi isso? Eu errei 50 Tony, quantas você errou, Tony? Meu Deus Vai abalar meu tio Ele tá indo embora Máquina da morte conectada Vamos a última de XC Ah, então aquela lá era do FNAF 1 E essa aqui é do FNAF, do FNAF Isso Para quieta ou eu te enfio nesse animatronic Que? Para quieta ou eu te enfio nesse animatronic A caída da tela Cara, acabei de perceber que eu não fiz essa piada ainda Mas eu tô com a faca e o queijo na mão Meu Deus do céu Ah não, velho Ele meteu essa Ele não meteu essa não É um sonho, ele não meteu essa Ah, eu errei uma Não, errei outra Não É isso, Flamira, acertamos 4 aqui Só um sucesso Tá, 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 tá Tá, 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 tá Por algum motivo Isso me lembra mongos Isso é mongo, velho Acabamos Acabamos Agora A hora A hora dele Como é que a gente ativa o boss Não, eu não sei Tem que chutar alguma coisa? Comprou aqui uma... Não tinha Chica, eu juro... Ah, aqui é Chica Nossa, 950, eu já gostei Eu acho que eu sei Eu acho que é aqui, velho Saia Ei, não Sai daqui, eu quero ser o primeiro Sai daqui Eu sou o primeiro Obrigado Vou entrar Você sabe alguma coisa do... Sabe alguma coisa do aqui? Eu? Eu não sei nada Eu sei que é contra o Scott Calton Eu também Mas eu não sei nada, o resto não sei nada Então quer dizer que tu sabia De alguma coisa Que bom que seja cantando dessa vez Que bom que seja cantando Também tem um ponto Vamos lá Eu sei que é Ok É ele Eu encontrei ele Oi Cadê eu? Tá ali, ó Ah, tô ali Escondida Muito baixo Ah, ele tá muito baixo Ah, ele tá muito baixo, né? Ih, tem um Focombo Focombo, o que é isso? Provavelmente É um 4x1 isso aqui Erra aí, Tony, uma vez Pra gente ver Não vai errar não, Tony Eu não Eu não Eu ia fazer uma piada óbvia aqui Mas eu tenho muito de ser pacificado Vai, eu quero muito de ser pacificado Vai, eu quero muito de ser pacificado É o Pepsi Man Vou ser pacificado, Tony Ele tá muito bom Tchau É o Mobilidade É, ele tá muito ruim É, ele tá muito ruim Ah, oco, homem, óbvio Não vai ter que ser pacificado É, ele tá muito ruim Tá, calma De acordo com os pontos, a gente tá tomando uma coça Não, a gente tem pra cá Ainda bem que é essa música Como que... Que eu imagino se fosse, sei lá Qualquer música do match aí que o pessoal pudesse escrever, tá ligado? Uuuuh Vai deixar a gente cantar ou não? É a maneira de deixar a gente sem... Sem palavras É só assim que dá pra ganhar É... 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 Obrigado Ganhamos? Ganhamos Ganhamos, é isso que importa Ganhamos É, eu ganhei um microfone raro aqui, ó Empowered, anime mic Ah, não A gente pode ganhar O Empowered... Ani... Tem dois... Ah, tá, tá A gente tem dois centros de... Ani... E aí a gente... Eu ganhei o anime mic Eu não sei se vocês ganharam outra coisa Eu ganhei o anime mic também Cadê o Pyke? Cadê o Pyke? Cadê o Pyke? O Pyke ficou lá? É... Foi o sacrifício aí Perdemos ele Acabou o vídeo Acabou o vídeo Acabou o vídeo Todo mundo morrendo em mim Cadê o Empowered, anime mic? Ele lutou Ele lutou Aquele secreto Não dá pra ver Ele ficou lá, velho Lutou bravamente Perdemos Perdemos ele Ahn... É isso Ele ficou lá mesmo, era longe O que foi? Ele ficou lá mesmo, era longe Ele tá realmente... Hahahaha É isso família O vídeo vai ficando por aqui Ahn... Espero que vocês tenham gostado Não esquece de gostar, like, se inscreve Links para o vídeo estão na descrição E olha ele Olha ele, ele vindo Olha ele, ele vindo Ele ainda está entre nós Tchau Tchau Eu ainda consigo ouvir a voz dele Tchau 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 Tchau